Opa! Obrigada. De nada, meu amor. Opa, boa tarde. Vê um folhado desse aqui? Folhado? Folhado. Tá me ouvindo? Parei pra comer um negócio aqui. Vai, campeão. Banheira tem aqui, irmão? Tem banheira aqui? Banheira lá no fundo. Isso. É, vou passar... Já passou aí então. Então vou comer um negócio aqui rapidão. Que isso, meu? Que que é isso, amigo? Fica quieto, mano. Antônio, tu é um cara de pau, Antônio. Depois apanha e reclama, meu. Moço, não faz isso não. Você é foco de respeito. É um rapaz, moço. Moço, põe o lanche do rapaz aqui. Tô num pedaço. Agora, olha agora. Milanta, assume aí que você comeu o lanche dele, hein? Dá outro novo pra ele. Não vou dar novo não, filho. Você comeu o bagulho e se vira com ele aí. Tá entendendo? Tô aqui pra você ver. Cara, você é a maior pilantra. Dá o lanche dele. Aí, ó. Ele saiu, olha lá. Olha lá. Pegou o bagulho e agora você vai pagar os dois pra alagamar com você. Não vou pagar nenhuma. Vou sair fora também, não vou pagar nada não. Ah, é. É sua cara. Opa. Ó, vem. De tomate. Tá quentinho, né? Tá. Ainda bem que tem salgado lá embaixo e não tinha. Beleza, gente? Tudo bem? Boa tarde. Que isso, rapaz aí é bom, viu? Ô, irmão, quanto que tá a coxinha? Coxinha é três. Tô só com dois, meu. Dois reais? Não dá pra coxinha não. Ah, então me dá isso aí, vai. Andar com dois conto no bucho. Tem banheiro aqui, querido? Banheiro lá no fundo. Pé de breque manado, mano. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. O salgado tá mordido. Mano, suave aqui, hein? Você comeu o meu salgado? Não, não, ó. Quem comeu o meu salgado? Pode assumir a bronca aí, mano. Que isso, meu? Pode assumir, velho. Pode assumir a bronca aí, mano. Pode assumir a bronca aí, mano. Pode assumir a bronca aí, mano. Pode assumir a bronca aí. Pera aí. Quem comeu o lanche do cara aí, mano? Você comeu o lanche do salgado? Só tenho dois braços. Mas eu tenho dois braços. Eu te arrebento, velho. Pera aí. Pera aí. Eu assumo. Foi eu. Foi eu que mordi, campeão. Vamos fazer o seguinte? Eu tava com fome. Eu também tô com fome. Olha aí, ó. Isso aqui não quer mais pragaço aqui não, beleza? Aqui a gente só tem comédia, só. Não é comédia. Volta aqui pra vocês, eu não te arrebento, então. Vamos rir, vamos rir. E aí, irmão? E aí? Mais uma vítima. Mais ou menos. Vê um quibe pra mim? Qual deles? Só tem um, né, velho? Não sei, porque às vezes eu confundo com bolinho. Tem banheiro aqui, irmão? Lá no fundo, lá no fundo. Vai. Saco. Saco. Nojento, né, velho? Vai. Tem que tomar preju, né? Pagar a mão de ser cruz. É uma marra, cara. Não põe nem pra mim, você não toma borracha. Irmão! Irmão! Quem foi que comeu? Quem foi que comeu isso aqui? Você não foi no banheiro? Quem foi que comeu meu salgado, irmão? Tô emocionado, velho? Comei nada, p***. Tô dizendo que foi ele. Olha a cara de safado aí, ó. É bem volado, tá bem volado. Não vou nada. Mas foi ele que comeu. Foi ele que foi você. Foi ele que foi você? Tá... Foi ele que foi você? Eita, nossa.